Autoridades de Foz do Iguaçu foram a Brasília discutir assuntos da fronteira, entre eles a redução da cota para compras no exterior, prevista para valer a partir de 1º de julho. Participaram desse encontro o ministro da Fazenda e o secretário nacional da Receita Federal. Desde que foi anunciada a redução da cota de compras no exterior de US$ 300 para US$ 150 no ano passado, manifestações e intermediações com o governo têm sido feitas na tentativa de evitar o corte. No começo do mês, autoridades de Foz e Cidade do Leste, no Paraguai, se reuniram com o presidente do Paraguai, Horácio Cartes, e pediram intermediação junto à presidente Dilma Rousseff. Resultado disso foi uma reunião entre autoridades de Foz do Iguaçu e prefeito de Salto del Guairá, no Paraguai, com o ministro da Fazenda, Joaquim Levi, e secretário nacional da Receita Federal, Jorge Rachid. Todo o direcionamento da conversa, a posição do secretário nacional da Receita Federal e do próprio ministro da Fazenda, é de ter a sensibilidade nesse momento, e não o aumento de imediato, mas pelo menos a manutenção. Novos encontros serão marcados entre autoridades de Foz e do Paraguai com o governo federal para negociar a cota. A expectativa é grande, já que foi apresentado ao governo um levantamento feito pelo Codefos, onde mostra os resultados positivos com o valor alto da cota. Porque nos últimos anos nós fizemos um avanço muito grande, principalmente na parte social, com mais emprego e renda, né, é legal, legalizado, emprego formalizado no Paraguai, se diminui o número de pessoas que atuam no contrabando. Tivemos a oportunidade de colocar nossa preocupação, colocar os dados técnicos de quanto que evoluiu a formalização do turismo de compras, quanto que a cidade evoluiu nessa formalidade que foi conseguida através do aumento da cota, e que seria um retrocesso, regredir a cota a 150 dólares nesse momento. E ainda durante essa visita à Brasília, o plano de manejo do Parque Nacional do Iguaçu foi discutido com a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Entre os pontos do plano que mais preocupam o setor turístico de Foz, está a proibição de veículos de turismo e táxis dentro da unidade. Essa discussão começou há mais de três anos, quando uma ONG questionou a falta de sinalização e de redutores de velocidade no parque. Pelo menos até dezembro, os veículos têm autorização para circular na área de preservação, mas o setor de turismo da cidade tenta pressionar para que essa decisão permaneça sem data de validade. O prefeito Rini Pereira também falou hoje sobre esse assunto. É exemplo do que nós há mais de um ano conseguimos, foi feita toda uma mobilização do setor de turismo, entidades, autoridades aqui, pela manutenção do acesso ao parque enquanto não viesse o plano de manejo e de conservação, até hoje não veio esse plano de manejo. Então, o que nós demonstramos para a ministra do Meio Ambiente é que esse plano de manejo, que é uma das condicionantes para a gente ver que tipo de transporte que deva acessar no parque, o que será permitido, não mudou nada em relação a um ano atrás. E isso não foi culpa de Foz do Iguaçu, de qualquer pessoa de Foz do Iguaçu, isso foi culpa de quem tem a responsabilidade e autoridade para fazer esse plano de manejo, que é o Instituto Chico Mendes.